Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, convocada pelo excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Neodissareta. Esta audiência tem por objetivo abordar questões sobre a saúde mental e conscientização sobre os desdobramentos da pandemia, tendo em vista as mudanças ocasionadas no cotidiano das pessoas, tais como isolamento social, uso de máscaras e adoção de outras medidas sanitárias visando à prevenção ou contágio. Medo, estresse, ansiedade, depressão e outras ocorrências que afetam a saúde mental têm atingido pessoas no Brasil e no mundo. Convidamos, então, para compor a mesa as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Neodissareta. Senhor presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores NCST de Santa Catarina, Isaías Otaviano. Senhor presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Construção e Imobiliário, Contricom, Altamiro Perdoná. Senhor secretário-geral da Federação dos Trabalhadores das Indústrias do Estado de Santa Santa Catarina, Edinaldo Pedro Antônio. Senhor secretário de Saúde da Força Sindical, Luiz de Bittencourt, neste ato representando o senhor presidente Oswaldo Mafra. Senhora gerente de Saúde do Trabalhador, Gessat Regina Dalcastel Pinheiro, neste ato representando o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Saúde, Alexandre Lencina Fagundes. Senhor assessor de mobilização e representante da Central dos Sindicatos Brasileiros, CSB de Santa Catarina, Nicolau Manuel de Almeida Neto. Citamos e agradecemos a presença do senhor assessor parlamentar Rui Daluz, neste ato representando o gabinete do excelentíssimo senhor deputado federal Pedro Uxay. Este cerimonial convida o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Neu de Sareta, para abertura oficial e presidência dos trabalhos. Uma ótima audiência a todos. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos e a todas que acompanham esta sessão, esta audiência pública, seja presencialmente aqui, seja virtualmente ou seja também através dos meios de comunicação da Assembleia Legislativa. Sinto-se todos bem-vindos, sejam bem-vindos a essa importante audiência pública que tem como objetivo debater a saúde dos trabalhadores e a conscientização e importância na prevenção aos acidentes de trabalho e a garantia da saúde do trabalhador. infelizmente o Brasil tem registrado números altíssimos de acidentes de trabalho, só em 2021 foram registrados 423 mil acidentes de trabalho registrados. A gente sabe que infelizmente o registro também não engloba todos, que muitos casos, e certamente será isso colocado aqui depois não são, mas esses números já dão a dimensão. Aqui em Santa Catarina, em 2021, Santa Catarina registrou um aumento de 35% das notificações de acidentes de trabalho, o que é realmente um número lamentável, uma estatística lamentável. chama atenção também um outro dado nessa área de aumento de acidentes de trabalho na área da saúde, um crescimento de 22%, que está muito relacionado à questão da pandemia também, que adoeceu principalmente técnicos de enfermagem, enfim, o pessoal que estava na linha de frente, são dados expressivos que nos dão um alerta realmente da situação, que afeta doenças, acidentes de trabalho, que afeta milhares e milhões de brasileiros, e que tem que ser uma preocupação constante. Temos também uma preocupação, e já foi objeto, inclusive aqui, de debate, de audiência pública, a questão do esvaziamento do INSS, a falta de peritos, de trabalhadores, o sucateamento do INSS, e volto a dizer aquilo que já tenho dito com frequência, necessidade de concurso público para repor dos trabalhadores em todo o país, que vão, que precisam atender quem tem a sua demanda lá, quem encaminha, os poucos profissionais que hoje estão disponíveis do INSS, não dão conta da quantidade de perícias médicas, e isso com certeza reflete diretamente um trabalhador que, afastado de seus postos de trabalho, às vezes não consegue acessar o benefício, ficando sem rendimento num momento complicado da vida, onde o auxílio às vezes é a sua única fonte de sobrevivência. Então, nesta semana em que se celebra o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças de Trabalho, a avaliação que posso fazer é que, infelizmente, o Brasil enfraqueceu as políticas públicas voltadas à saúde e segurança em ambientes profissionais. Isso se dá, por exemplo, pelo processo de revisão das normas regulamentadoras, ou mesmo com a pandemia, que também tem dificuldade, inclusive a caracterização, a resistência de caracterizar a questão da Covid como doença do trabalho também, o quadro se agrava com a questão do crescimento do desemprego, da informalidade, o crescimento da precarização também das relações de trabalho, na verdade é a precarização da vida, da saúde do povo brasileiro. Penso que nosso governo devia estar preocupado com o trabalhador, mas o que está acontecendo, sendo, na verdade, é o contrário, é a desconstituição de políticas de proteção, infelizmente. Então, dito essas palavras, eu quero começar a passar a palavra também aos nossos convidados, e com certeza teremos importantes intervenções nessa audiência pública de repercussão. e eu quero começar já, e tenho aqui o deputado Pedro Oxai, deputado federal, que está em Brasília, e certamente imagino que a agenda em Brasília está bastante corrida hoje, inclusive nessa semana tem um encontro de prefeitos. Então, eu vou passar o deputado Pedro Oxai para fazer a sua manifestação, e vamos seguindo aqui, o deputado Pedro Oxai está virtualmente, e nós vamos intercalando aqui também com os que estão presencialmente. Deputado Pedro Oxai, com a palavra, e já de antemão, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, deputado Neudir Sareta, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Quero lhe cumprimentar por realizar esta audiência pública com um tema tão estratégico, tão fundamental, neste momento contemporâneo. Obrigado pelo convite, pelo privilégio de estar partilhando, junto contigo, junto com lideranças sindicais, com setores e órgãos do mundo do trabalho, como Ministério Público do Trabalho, como deveria estar aqui também cada vez mais presente os que cotidianamente se relacionam com os trabalhadores, como o INSS, que você fez muito bem a denúncia, e estamos vivendo um processo até de greve, greve para ter presencialmente o trabalho, greve para aumentar o número de trabalhadores nesse setor. Eu quero ser bem breve aqui, deputado Sareta, e todos que participam desta audiência. Eu quero falar de três pontos centrais. Aqui está o Bittencourt, está o Isaías, está o Perdonat, está os demais aqui, o Carlos Magno e demais lideranças, o Nicolau, que acompanham cotidianamente no mundo do trabalho, de suas bases sociais, as transformações que estão ocorrendo no mundo do trabalho e o que isso está produzindo. Porque a grande pergunta que se queria responder é, com as novas tecnologias, com as mudanças legislativas, com as mudanças e nas flexibilizações do mundo do trabalho, iria mudar a vida dos trabalhadores para melhor. E acho que está muito claro aqui, e aí o primeiro ponto que eu gostaria de levantar, no mundo do trabalho, com as novas tecnologias, com as novas filosofias no mundo do trabalho, com a qualidade total, com as novas tecnologias, tem aumentado e não diminuído a desumanização, o sofrimento, a mutilação física, mental, emocional dos trabalhadores. Há, inclusive, deputado Sareta, um debate emergindo em muitos diálogos acadêmicos, sindicais, que o neoliberalismo vai produzindo sofrimento, a produção do sofrimento humano no mundo do trabalho. Então, não é uma exceção. Há um processo de produção do sofrimento no mundo do trabalho, que se expressa em depressão, em ansiedade, em tristeza, em medo, em várias formas que se manifestam no que a gente chama de doenças mentais, além de todas as formas de mutilação física que ainda continua ocorrendo. Esse é o primeiro ponto que precisamos discutir, a produção do sofrimento no mundo do trabalho. não como exceção, mas como regra. Segundo ponto, as mudanças legislativas no Brasil melhoraram as condições de vida e de trabalho, de trabalhadoras e trabalhadores. As flexibilizações, a terceirização na área fim, a reforma trabalhista, a reforma da previdência, e aqui tem que abrir um parênteses, na reforma da previdência, jogando para 65 anos os homens, para 62 as mulheres, e como o tempo vai ampliando esse tempo de trabalho, qual é o resultado para para a saúde do trabalhador, para as condições de vida do trabalhador, é de mais sofrimento e de maior dificuldade de se manter no mundo do trabalho. Há 15 dias atrás, perdemos um trabalhador com 62 anos, o nosso Pedro Gomes, na cidade de Chapecó, e faltava três anos para se aposentar no trabalho braçal, no trabalho da agroindústria, no trabalho do dia a dia. Ou seja, parte dos trabalhadores no Brasil não conseguirão nem se aposentar. E muitos vão se aposentar mutilados, muitos vão se aposentar adoentados neste país. Terceiro ponto, a querem avançar ainda mais. Aqui os dirigentes sindicais têm presente as normas, a NR36, as normas que querem alterar, inclusive, o tempo de livre, como nas agroindústrias, eliminar os intervalos. O que vai significar para nós, do Grande Oeste de Santa Catarina, eliminar os tempos de intervalo dos trabalhadores, no setor agroindustrial, no setor que tem baixíssimas temperaturas, de pé, muitas vezes horas trabalhando. A eliminação dos intervalos, está aí os promotores da Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, denunciado todas essas formas de aumento do processo de sofrimento humano. E, quarto e último lugar, nós temos uma pesquisa, por exemplo, e aí associar pandemia e sofrimento humano na área dos profissionais da saúde. Sarita, o senhor como deputado, já sinalizou números. Eu venho do mundo do trabalho e da educação. Na educação tem um estudo que o agravamento da saúde mental dos professores, dos estudantes, chegam nesse período de pandemia, que constatar 72% dos professores tiveram a saúde mental afetada. 20% dos estudantes estão em depressão, tristeza, inclusive com automutilação. Então, o que a gente percebe, os dados estatísticos, nas várias categorias, é o aumento e o agravamento em função da pandemia no mundo do trabalho. Então, eu concluo aqui dizendo algumas tarefas, alguns desafios que nós temos. Nós precisamos, e essa audiência pública eu cumprimento, é dar visibilidade, é dar e denunciar, dar visibilidade, como aquele vídeo produzido em forma de documentário, das agroindústrias feito, o Sandro Sardá e todos eles que fizeram, efetivamente colocou a possibilidade de mudanças de normas a partir das denúncias também. Então, nós temos que interpretar esse mundo do trabalho e o sofrimento humano, mutilações físicas e mentais emocionais, o agravamento com a pandemia, mas precisamos cada vez mais explicitar, dar visibilidade a esses sujeitos de trabalhadores e trabalhadoras mutilados pelo trabalho, não indenizados pela forma como está se conduzindo nesse período histórico. E nós acompanhamos aqui cotidianamente. O Estado brasileiro, através do governo hoje federal, amplia o sofrimento humano, porque com racionalidade política, ampliou o sofrimento na pandemia, onde vem de cuidar e proteger a vida, proliferou o vírus, e as mortes sendo o segundo país do mundo em número de mortos, milhões de sequelados que estão sequelados em vítimas da Covid, junto com o cotidiano do trabalho das pessoas, que vai se transformando com novas tecnologias, com novas relações sociais de produção, vai produzindo os mutilados, não da guerra, mas os mutilados do trabalho, do ponto de vista físico e emocional. Então, com essas considerações, eu concluo aqui dizendo, vamos denunciar, vamos dar visibilidade e vamos trazer para a agenda pública e agenda política o sofrimento humano de trabalhadoras e trabalhadores. Muito obrigado, deputado Neldi Stareta, muito obrigado a todas as lideranças sindicais, e vamos construir esperança, vamos mudar a perspectiva do Brasil para que, mudando e trazendo mais esperança, a gente possa diminuir o sofrimento humano de trabalhadoras e trabalhadores. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Pedro Czai, pela sua importante participação nessa audiência pública, pelas colocações que chamam a atenção realmente desta problemática que estamos debatendo aqui. Agradecemos, sobre maneira, a sua participação nesta nossa audiência pública. Passo a palavra agora para a Regina Dalcastel Pinheiro, que é gerente de saúde do trabalhador, GESAT, e representando nesse ato também a Secretaria do Estado da Saúde. Com a palavra. Cumprimentando, então, o excelentíssimo deputado Neldi Stareta, cumprimento as demais autoridades da mesa e a todos que nos assistem. Trago também as saudações do nosso secretário Alexandre Lecina, o qual represento nesse ato. Amanhã, dia 28 de abril, é o dia alusivo em memórias às vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Não é dia de comemoração, mas sim de alerta, de informação, de provocação para a triste realidade em que vivemos no Brasil, onde é crescente o número de vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Eu fiz uma breve apresentação, deputado, se é possível a gente colocar em tela, para que nós conseguimos, que a gente possa trazer para vocês aqui alguns dados e que também acredito que o doutor Bruno traga com mais propriedade por conta do Smart Lab. Mas eu vou expor alguns dados importantes aqui com relação a essa realidade e também o trabalho que a Secretaria do Estado da Saúde, através da Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado, vem fazendo para tentar, então, mudar essa realidade em prol da saúde dos trabalhadores. Pode passar? A população aqui estimada no Estado, em 2021, é de 7 milhões de pessoas, conforme os dados aí do IBGE. As atividades econômicas de Santa Catarina podem ser caracterizadas em divisão de polos. A agroindustrial, como bem o deputado Pedro Kizay já falou um pouco, é a questão das agroindústrias no oeste do Estado de Santa Catarina. Eletrometal mecânico no norte, madeireiro no Planalto e Serra, têxtil no Vale do Itajaí, mineral no sul, tecnológico na capital e turístico, distribuído aí em praticamente todo o Estado. Essa concentração não impede que muitas cidades desenvolvam outras diferentes especialidades, fortalecendo outros segmentos aí. Pode passar? A principal fonte de informação de morbidade por acidentes e doenças de trabalho é a comunicação de acidente de trabalho, a CATE. Os dados contabilizados do Dataprev são referentes aos trabalhadores regulamentados pela consolidação das leis de trabalho, ou seja, só se consegue contabilizar cerca de 50% dos dados do mercado formal. Situação essa também apontada pelo nobre deputado Pedro Kizai, lá de Brasília. Aqueles que emitem apenas a CATE, deixando de fora aí uma grande leva de trabalhadores, vinculados, sem vínculo formal, os servidores públicos e os autônomos. Santa Catarina é o sexto estado no ranking estadual de notificação de CATE, ficando atrás apenas de São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. Esses dados talvez estejam um pouco modificados, porque o Smart Lab foi atualizado há dois dias atrás, e essa é a apresentação que a gente fez um pouco antes dessa situação. Dentre os 50 municípios com maior número de notificação de CATE no período de 2012 a 2020, são observados três municípios catarinenses, Joinville, na 14ª posição, Florianópolis, na 28ª posição e Blumenau, na 49ª posição. De acordo, então, com a plataforma Smart Lab, Santa Catarina registrou 353 mil notificações de acidentes de trabalho e 1.219 notificações de acidente de trabalho com óbito nesse período. Considerando apenas o ano de 2020, o Brasil registrou 446 mil acidentes de trabalho, sendo 28 mil só em Santa Catarina, colocando o estado em quinto lugar da federação em acidentes laborais, com 104 óbitos. dados que dizem respeito à população, então, com um vínculo formal, regular. Pode passar? Então, as ações no estado em saúde do trabalhador. O que o estado vem fazendo com relação a essa situação que a gente acabou de demonstrar aqui para vocês e aquilo que é necessário mudar aqui no estado? Nós temos um centro de referência estadual em saúde do trabalhador e cinco centros de referências regionais em saúde do trabalhador, que ficam em Blumenau, Joinville, Chapecó, Lages e Criciúma. Centros esses que atendem uma macro-região de abrangência. E um centro de referência de saúde trabalhador regional sob gestão estadual desde 8 de junho de 2021, que é o de Florianópolis. Todas as ações planejadas, executadas, elas estão elencadas e estão disponíveis publicamente nos instrumentos de gestão do estado. E preconiza tudo o que está apontado dentro da política nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora do Ministério da Saúde. Pode passar. É importante destacar aqui para vocês que o Ministério da Saúde tem um indicador dentro do Plano Nacional de Saúde, que é o percentual de serestes regionais e municipais com atuação satisfatória. A meta do Ministério é alcançar 60% até 2023. Pode passar. Aqui eu trago para vocês os dados parciais, reforço dados parciais, porque os dados do último quadrimestre do ano passado estão sendo finalizados agora. E até o início do mês de maio nós vamos ter disponíveis também esses dados. E, para vocês entenderem um pouco, são indicadores. Cada coluna significa um indicador que é mensurado pelo Ministério da Saúde, referendando aqui as questões que devem ser trabalhadas em cada item. Nós temos Chapecó, Joinville e Lages, que até o segundo quadrimestre do ano passado já alcançaram a meta e já estão satisfatórios pelos indicadores do Ministério da Saúde. O Sereste de Florianópolis, volto a dizer, nós fomos habilitados em 8 de junho do ano passado, então nós só trabalhamos basicamente um quadrimestre e já alcançamos 65 pontos. Blumenau e Criciúma também não alcançaram a pontuação ainda, porém nós temos plena convicção que, com esses novos dados que foram encaminhados no final do ano passado, a gente consegue que Santa Catarina, todos os Serestes, sejam avaliados como satisfatórios pelo Indicador Nacional. Pode passar. Nós temos, na pactuação do Estado de Santa Catarina, uma ação dentro do Plano Estadual de Saúde, que é o número de ações de vigilância em saúde do trabalhador nos cinco ramos produtivos de acidentes, com índice de acidentes mais elevados em Santa Catarina, segundo, então, o Smart Lab. Nós temos como meta realizar, então, 550 ações nesses ramos produtivos que mais acidentam em Santa Catarina. Então, todo o planejamento foi feito e todos os indicadores aqui no Estado foram feitos com base em dados reais, para que a gente possa, então, tentar mudar um pouco essa realidade que a gente apresentou com relação aos dados. Pode passar. Para que vocês tenham, então, essa informação, com relação às cinco atividades econômicas que mais notificam e que mais acidentam com relação ao mercado formal, nós temos atendimento hospitalar, fundição de ferro, abatedores de suíno e aves e outros pequenos animais. E aí eu trago um em vermelho, porque eu vou relatar alguns dados depois, hipermercados e supermercados e administração pública geral. Pode passar. O que nós fizemos, então, em 2020 até esse momento? Nós temos aqui um monitoramento através do Sistema de Informação Estadual das Radiações Ionizantes, onde é o único Estado brasileiro que tem este sistema implantado e implementado no seu Estado, onde nós temos 11.900 trabalhadores que são expostos à radiação e são monitorados por nós com relação à sua saúde. Total de serviços cadastrados, 791 e especificando cada tipo de serviços. Pode passar? Com relação ao sistema estadual, então, de informação em saúde do trabalhador, nós temos duas atividades econômicas dentro desse sistema. Uma são os postos de combustíveis, que foi um trabalho realizado aqui no Estado, junto com o sindicato da categoria, onde a gente implementou essas ações dentro de Santa Catarina com relação a essa atividade econômica. Temos 1.439 postos cadastrados e 10.788 trabalhadores também cadastrados no sistema. Com relação aos frigoríficos, nós temos aí 107 frigoríficos no Estado de Santa Catarina que estão cadastrados no nosso sistema e 108 mil trabalhadores cadastrados e vinculados a essa atividade econômica. Pode passar? Especificamente com relação à COVID, porque tem dois anos que a gente está trabalhando com relação a essas questões relacionadas, à exposição dos trabalhadores a esse vírus. E, durante esse trabalho, a gente monitorou todos os trabalhadores da agroindústria e aí vocês têm os dados reais aqui em Santa Catarina com relação à exposição desses trabalhadores relacionados à COVID em ambiente de trabalho. Nós tivemos aí um total de 98.551 trabalhadores afastados por motivo de COVID e especificando qual o tipo de afastamento. Pode passar? Rapidamente. Então, todos os trabalhadores que a gente monitora também no sistema que se chama Datatox Amianto, que são os trabalhadores que foram vinculados às plantas que utilizaram o amianto no processo produtivo. Pode passar? E as atividades que a gente realizou. Então, todo o regramento sanitário com relação à COVID passou por discussão técnica dentro da Diretoria do Estado de Vigilância Sanitária e nós participamos efetivamente. Efetivamente, realizamos fiscalizações em locos, acompanhamos, pode passar, acompanhamos a testagem de trabalhadores dos frigoríficos, pode passar. As medidas administrativas também que foram aplicadas por nós, pode passar. E, fundamental, e aí eu peço apoio de todos vocês, nós temos tramitando nessa Casa Legislativa o projeto de lei 253 de 2018, que institui o Código de Vigilância Sanitária no Estado e estabelece outras providências. Neste código, a gente incluiu um capítulo de saúde do trabalhador. É importantíssimo que todos vocês que estão ligados às questões dessa temática se apropriem do que a gente colocou e nos auxiliem, nos ajudem para que a gente consiga aprovar aqui esse Código Sanitário. Nós estamos também em desenvolvimento de um curso de saúde do trabalhador para a região Macro-Sul, onde nós temos como parceria o Ministério Público do Trabalho e a ENSP. E previsto também a capacitação dos técnicos de atenção primária dos municípios em saúde do trabalhador. Então, seriam essas as colocações. Fico aqui à disposição. Obrigada. Muito obrigado, Regina Dalcastel Pinheiro, representando aqui também a Secretaria de Estado da Saúde e o Secretário de Estado da Saúde. Passo a palavra agora ao doutor Bruno Martins Mano Teixeira. Eu apenas gostaria de esclarecer, como tem bastante falas, que as falas foram todas produtivas e objetivas, que a gente possa continuar tendo falas concisas dentro da medida do possível para que a gente possa oportunizar a todos aqui a participação. Doutor Bruno Martins Mano Teixeira, Procurador do Trabalho, Coordenador-Geral do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalhador no Estado de Santa Catarina. Com a palavra. Muito bom dia a todos. Obrigado, deputado Sareta, pela oportunidade de estar aqui com vocês virtualmente, presente virtualmente, para tratar um assunto tão importante como a saúde do trabalhador. Assim como já participei também da audiência pública que tratou do Código Sanitário, também apontado pela Regina, há alguns dias atrás. Caso tenhamos alguém nos acompanhando ao vivo pelo canal do YouTube que tenha deficiência visual, a minha autodiscrição é de um homem de 40 anos, de pele branca e cabelos escuros. Hoje eu visto uma camisa branca e uma gravata vermelha e o meu fundo é um banner alusivo ao Abril Verde. Gente, como já foi dito nas falas que me antecederam, a gente está hoje aqui reunidos para recordar, e não para comemorar, como bem apontado pela Regina, todas as trabalhadoras e trabalhadoras que foram vítimas de acidentes do trabalho. Abril foi um mês, para quem não sabe, foi escolhido em alusão a trabalhadores vitimados em uma explosão ocorrida em uma mina no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, em 1969. E a gente pode pensar que nesses mais de 50 anos desse acontecimento, a evolução foi grande. Mas a verdade é que os acidentes do trabalho ainda são um grande flagelo para todos nós. Em 2019, se a gente considerar os casos com emissão de CAT e a estimativa de casos de acidentes do trabalho sem emissão de CAT, que é de mais ou menos 25%, nós tivemos aproximadamente 800 mil casos de acidentes de trabalho no Brasil. Esses números são maiores do que aqueles de 2018, que já eram superiores àqueles que se identificaram em 2017. E ainda que nós tenhamos uma... Ainda que tenha ocorrido uma redução dos números de acidentes em 2020, muito em função do fechamento de algumas atividades de forma temporária, em função da pandemia, em 2021, nós já tivemos um aumento de 30% novamente no número de acidentes de trabalho. Isso só evidencia que as medidas de proteção que são estabelecidas em normas técnicas não estão sendo observadas. E aqui eu vou deixar claro, gente, acidentes de trabalho acontecem porque as regras não são observadas. Muito se fala que no Brasil as regras são, inclusive, mais rígidas que em diversos países da Europa e da América do Norte. E, ainda assim, nós temos muito... Um quantitativo muito superior de acidentes de trabalho. Todos nós conhecemos o famoso ditado de acidentes acontecem. Só que não é bem assim. Eu costumo citar um exemplo, um comparativo, que são os casos de acidentes fatais em obras para construção de estados de Copa do Mundo. Aqui no Brasil, 11 trabalhadores perderam sua vida na construção dos estados para a Copa. Na Alemanha, foram zero. Isso mostra que, observando as normas, os acidentes não acontecem. Só que aqui no Brasil, qual que foi a nossa resposta para esse aumento do caso de acidentes? A gente pode pensar que a resposta foi o fortalecimento da fiscalização, que foi uma maior rigidez normativa, mas não. A resposta foi, a partir de 2019, o abrandamento das normas regulamentadoras. A Constituição, lá no artigo 7, no inciso 22, ela diz ser direito dos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Redução. Só que, em contrapartida ao que diz a Constituição, a reforma das normas regulamentadoras flexibilizou diversas obrigações, como, por exemplo, a limitação da possibilidade de interdição e de embargo. Então, será que a reforma das NRs realmente veio seguindo a ótica de redução dos acidentes, de observança da saúde dos trabalhadores, me parece que não. E a história nos mostra que o que reduz acidentes é, sim, o aumento da fiscalização e é, sim, o enrijecimento, desculpa, palavra difícil, o enrijecimento das penalidades. Vamos usar um exemplo aqui. Com a adoção da política de tolerância zero no trânsito, as mortes reduziram em 30%. E aqui, gente, vale mais uma lembrança. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Mas, para que o Estado possa exercer com efetividade seu dever, a gente precisa que os dados sejam condizentes com a realidade. E, como eu falei anteriormente, a gente estima em 25% os casos de subnotificação. O Ministério Público do Trabalho tem um projeto e hoje, à tarde, vai acontecer uma audiência pública, virtual, para tratar da não emissão da comunicação de acidente de trabalho. E é importante que todos entendam a sua responsabilidade na redução dos acidentes. E a gente precisa parar de usar a desculpa do... Não fui eu. Toda vez que a gente analisa o caso de acidente de trabalho, é sempre culpa exclusiva da vítima. É preciso aceitar a sua responsabilidade e tomar as medidas necessárias. Gente, com isso, eu encerro aqui a minha fala. Obrigado a todos e um ótimo evento. Muito obrigado, doutor Bruno Martins, Mano Teixeira, procurador do trabalho. Parabéns pelas suas colocações e pela sua contribuição. Ana Júlia Rodrigues, presidente da Central Única dos Trabalhadores, chegando também. Seja bem-vindo e convidada a fazer parte da nossa mesa. Muito bem. Agora nós vamos passar a ouvir também aqui os representantes que estão na mesa, nossas centrais sindicais. Eu tenho aqui uma ordem alfabética, mas não vou começar pela ordem alfabética, exatamente, para não botar na fogueira quem acabou de chegar, mas vou ter uma semi-ordem alfabética aqui e vou passar para o Altamiro Perdonar, que está aqui do meu lado, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Constituição Imobiliária, Contricão. Eu queria, em primeiro lugar, saudar o meu de Sareta, nosso deputado, presidente dessa comissão, essa importante comissão, nessa importante audiência que está sendo realizada. nós temos discutido, temos falado, como falou o doutor Bruno, os números de acidentes de trabalho, eles, em todos os setores do nosso estado, eles aumentaram, aumentaram, mas por algumas razões, por algumas razões. com o sucateamento do Ministério do Trabalho que houve no Brasil, com a, infelizmente, reforma trabalhista imposta pelo governo Michel Temer e seguida por esse governo que hoje a gente, nosso país, as coisas dificultaram muito mais, muito mais. além da pandemia que ainda nos preocupa, a pandemia que ela ainda está ainda em vigor, então, as dificuldades aumentaram. Mas nós, do movimento sindical, deputado, não tem uma coisa que a gente não é sabedor. Nós temos a classe empresarial que respeita as NR, respeita os material de segurança, os IPIs, mas nós temos muita, muita, muito empresário que realmente quer distância do movimento sindical, quer distância das NRs e com este governo não adianta nós querer tapar o sol com a peneira. Cada categoria tem as suas NRs e na construção civil, na qual nós representamos, na área de cerâmica, mármore, construção civil, madeira, nós temos a NR18. e a NR18 já por alguns anos ela deixou de existir. Ela existe em algumas entidades sindicals que ainda têm o seu trabalho de fiscalização, mas na maioria não tem mais a NR18. O governo obriga. e uma obra sem fiscalização, sem doer no bolso do empresário, quando não atinge a NR e a legislação, não tem diminuição de acidente de trabalho. Não existe. Não existe. Então, a Assembleia Legislativa, através do seu excelente deputado, nós concluir essa audiência e nós tirar aqui algumas metas. Nós chamar também a classe empresarial para discutir, discutir. Infelizmente, falar novamente da reforma trabalhista, que foi o maior desastre deste país, maior desastre deste país, quando se anunciava que, com a reforma, nós teríamos 10 milhões de emprego neste país, ele continuou ao contrário e, hoje, a gente chega a mais de 15 milhões de desempregados neste país, não adiantou para nada, a não ser tirar o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras dessa nação. então, a reforma trabalhista, ela veio para impor isso para nós. E, se nós não tivermos a consciência de nós voltar com as portarias, nós da Constituição Civil NR18, nós não vamos conseguir diminuir esse alto índice de acidente de trabalho em relação a anos anteriores, já foi aqui registrado, que passa de 30%. Hoje, nós temos sendo procurado, as nossas entidades sindicals, estão sendo procurados, a exemplo, na área da cerâmica, que hoje, em sua maioria, seis horas, pela classe empresarial, para nós negociar a volta do trabalho de seis horas para oito horas. Isso é um crime dentro da indústria, dentro da cerâmica. E, infelizmente, por questão da reforma trabalhista, algumas entidades sindicals, elas têm encerrado as suas portas. Isso é uma verdade no nosso país, no nosso Estado, no nosso Estado, e, aonde nós tinha-se, bem ou mal, uma entidade sindical. Ali tinha uma convenção coletiva de trabalho que era registrada na superintendência do trabalho e as empresas tinham que cumprir. Infelizmente, infelizmente, em algumas regiões do nosso Estado, não existe mais o sindicato, não existe mais a convenção. E a classe empresarial, quando ela assina uma convenção, ela é obrigada a cumprir o seu horário. Infelizmente, nessas regiões, nós estamos recebendo denúncia de que o trabalhador, ele é exposto a um horário que não tinha antes da reforma trabalhista. Então, e tudo isso aí leva uma realidade que é o aumento de dificuldade, o aumento prejudicativo da saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, eu queria encerrar dizendo que nós do movimento sindical ainda estamos aí trabalhando, estamos lutando para que a gente tente mudar esse quadro, mudar esse quadro do acidente de trabalho, voltando às NRs, que a classe empresarial tenha consciência de que as fiscalizações, os checklists que a gente fazia nas obras, nas indústrias, eles são importantes para os dois lados. Então, é isso aí, deputado, parabenizar essa importante assembleia e deixar nossas entidades aí a qualquer momento para, se precisar, vir aí mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado, Altamiro Perdoná, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, da Constituição Imobiliária e Cotricão, e parabéns pelas suas importantes colaborações. Eu quero fazer um registro também de mensagens que têm chego aqui através dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa, YouTube, redes sociais. Vou citar algumas aqui, algumas presenças que fizeram o registro, Cátia Iolanda Deurling, procuradora do município de Luzerna, Moacir José Eftin, Valdemir Marquioro, que é vereador em Xavantina, ABC da Seguridade, Nilo Bortoli, ex-prefeito de Pumirim, Sinti Plaski, enfermaeira Genair Lordes Bogoni de Concórdia, Sebas Nunes do Sintrafesk, Gilvan de França, Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Plásticos, Químicos e Farmacêuticos de Criciúma e Região, Parabenizo o deputado pela atuação dos trabalhadores, André Bevilacqua, Bom dia, deputado e demais autoridades, parabéns por esse importante debate, saúde não tem preço, segurança do trabalho é uma obrigação. Algumas das mensagens chegando. Vou passar aqui à minha esquerda, Isaías, a nova central tem aqui o presidente Isaías Otaviano e tem também virtualmente a secretária de saúde que é a Márcia, a Márcia Regert que está aí acompanhando também, Isaías, passo a palavra para você. Muito obrigado, deputado, inicialmente eu queria parabenizar pelo trabalho brilhante que tem feito nessa questão da saúde do trabalhador no estado de Santa Catarina, cumprimentar a Ana Júlia em seu nome, se me permite cumprimento todas as companheiras, um cumprimento especial à nossa secretária de saúde e segurança do trabalhador da nova central que está participando desse debate virtualmente, a Márcia. Dizer, deputado, que segurança do trabalho é um tema que não tem preço. A gente sabe das dificuldades que a gente tem enfrentado nesse setor, sabemos da dificuldade que passa o Brasil nessa questão das fiscalizações. A gente sabe que o Ministério do Trabalho, quando ele deixa de fiscalizar, certamente ele precariza o trabalho e precariza a questão da saúde e segurança do trabalhador. Para quem está nos assistindo, que não é da área, eu sou técnico de segurança de formação, para a pessoa ter noção do que é um acidente de trabalho, a cada 15 segundos acontece um acidente com morte no mundo. Então, se a gente contar até 15, nós perdemos uma vida. E a gente sabe que isso pode ser evitado. Como técnico de segurança, a gente sabe que o acidente, como foi dito pelo procurador, ele só acontece por dois motivos. Ou é a falta de treinamento, ou é a falta de equipamento de segurança. Isso é o que vai levar a um acidente de trabalho. E a gente sabe que o Brasil, ele é um dos países que está na lista de frente. Particularmente, a gente pode falar do grupo do G20, o Brasil é o segundo país em número de acidente de trabalho, perdendo apenas para o Canadá. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. E, como técnico de segurança, quando a gente tem a perca de um trabalhador na nossa base, na nossa categoria, é um sentimento de decepção, de não ter conseguido fazer com que aquela vida não fosse levada. E a gente sabe ainda, deputado, que toda vez que um trabalhador sofre um acidente de trabalho, não é só o trabalhador que é precarizado, é os seus familiares, é a sociedade, é todo aquele grupo que compõe e que trabalha com esse trabalhador. A gente sabe das dificuldades que vem encontrando o trabalhador brasileiro junto à questão do NSS quando precisa de um benefício, e isso tem trazido muita dificuldade a todos aqueles que a gente tem ciência de acidente de trabalho. Como foi dito no início dessa plenária, 423 mil acidentes no Brasil no ano de 2021. É um número absurdo, é um número que a gente tem que falar e fazer uma reflexão. É muita gente sofrendo acidente. E também temos consciência e sabemos que a gente poderia evitar esses acidentes. 53.843 trabalhadores sofreram queda de nível, queda de altura. Desses 53.843, para a gente fazer uma alusão ao que é o acidente de trabalho, 74% foram na construção civil e somente 26% sobreviveu. Então, a gente sabe que a questão do uso correto dos equipamentos de segurança é importantíssimo, ele salva a vida, e é sim responsabilidade de cada entidade sindical zelar, cuidar e fazer com que a segurança do trabalho naqueles que eles são representados seja prioridade. Na nova central sindical sempre foi prioridade e no meu mandato será ainda mais prioridade porque eu entendo que um trabalhador ele pode ganhar cinco, seis mil reais. Se ele não tiver saúde para gastar esse dinheiro, certamente não vai valer de nada esse dinheiro que ele ganhou como salário. Então, a nova central está, parabenizo o deputado pela essa iniciativa e estamos juntos para falar sobre saúde do trabalhador em qualquer ocasião, porque é bandeira de luta da nova central defender, sim, a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras da nossa categoria. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, Isaías Otaviano, presidente da nova central sindical dos trabalhadores. Edinaldo, tenho aqui o Edinaldo Pedro Antônio, da Federação dos Trabalhadores da Indústria do Estado de Santa Catarina, também passo a palavra, Edinaldo. Queria cumprimentar o deputado Neodice Aretha, presidente dessa comissão, os meus companheiros sindicalistas aqui presentes hoje. Muito importante a presença de vocês aqui. Retomamos as atividades. Queria cumprimentar a representante, a Regina, representante do governo do Estado, da Secretaria de Saúde. Os funcionários dessa casa, há que se também lembrar, os funcionários dessa casa aqui que também adoecem, que também passam por dificuldades na sua vida. e dizer ao deputado que é de fundamental importância o debate, novamente, da saúde do trabalhador e das pessoas. Por que digo isso? Porque se gasta tanto no governo do Estado com políticas para dizer que está fazendo algo, publicidade, e, às vezes, a gente vê deixar de lado um tema tão importante como esse. Eu me recordo que, em 2015, nós iniciamos um trabalho tripartite, onde a gente participou com representantes da sociedade civil, o governo do Estado e os empresários, onde a gente construiu uma agenda de trabalho decente para o Estado de Santa Catarina, que hoje é o Estado, terceiro Estado do Brasil com maior renda. e a gente vê os investimentos que são feitos tudo para a produtividade e a gente não vê o tema do trabalhador sendo colocado em foco. A representante do governo do Estado trouxe um dado que é muito importante, dizendo que um projeto que vai beneficiar e vai auxiliar o governo a produzir dados para que a gente possa ter foco nas ações e está desde 2018 aqui nessa casa e não é aprovado. Quanta coisa que essa casa debate e não dá prioridade para a vida, para a saúde dos trabalhadores. Então, vale um alerta aqui para nós também, representantes dos trabalhadores, as centrais sindicais, as federações do Estado de Santa Catarina, para que a gente volte e retome esse trabalho e lembrar também um trabalho que era muito importante aqui no Estado de Santa Catarina que nós acabamos perdendo, que foi o Movida, que após 2003, com a implantação aqui no Estado de Santa Catarina em memória às vítimas da acidente de trabalho, em 2004, nós desenvolvemos esse trabalho e viemos até 2016, 2017. E com a reforma trabalhista, que não é uma reforma, o presidente Altamiro foi muito feliz na sua fala, onde que não dá para a gente tapar o sol com a peneira dizendo que tem que responsabilizar e tem que dar o nome das pessoas que são responsáveis pelo retrocesso que estão criando para a classe trabalhadora. Fizeram uma reforma trabalhista que precariza a vida do trabalhador, o dia a dia do trabalhador e, consequentemente, o aumento dos acidentes de trabalho nos seus locais de trabalho. O número que o governo do Estado traz de pessoas que estão sendo acompanhadas, apesar de ser um número alto que a gente vê, mas é muito pouco, porque só a FETIESC representa mais de 300 mil trabalhadores do Estado de Santa Catarina. E é alarmante o número de acidentes de trabalho que tem acontecido nas indústrias. É alarmante. Nós estamos aqui não para criticar aquele que investe. Nós queremos cobrar daquele que não faz. Foi citada a Constituição pelo Procurador, muito bem lembrado, mas nós também temos a CLT, que vem sofrendo ataques na reforma trabalhista. Foram 101 mudanças e eu confesso para vocês que não vi nenhuma mudança que favorecesse o trabalhador. Pelo contrário. E na CLT, está lá, artigo 1º da CLT, a responsabilidade do negócio é do empregador. Ele é responsável pelo seu local de trabalho e pelas pessoas que estão ali laborando para sobreviver, para ganhar o seu sustento. Então, se ele não fizer o papel dele em fornecer EPI, fornecer treinamento, nós vamos continuar falando que a responsabilidade é do empregador quando acontece um acidente e dos poderes públicos que não atuam efetivamente na fiscalização, no cumprimento das normas. Talvez nós nem precisamos de mais normas e mais leis para cumprir, para que se faça valer as coisas. A gente só precisa é que o que tem hoje, através da Constituição, através das normas regulamentadoras, através da CLT, que ela seja cumprida efetivamente. E é um desmonte. Hoje nós não temos nem o Ministério do Trabalho mais para fiscalizar. Quando é que nós vimos mais agora a fiscalização do Ministério do Trabalho nas bases? Antes a gente recebia pedidos de auxílio, inclusive, para acompanhar fiscalizações. faz anos que nós não vemos mais nos sindicatos de trabalhadores um pedido de fiscalização, de auxílio, para que os trabalhadores tenham o seu local de trabalho preservado e a sua saúde preservada. Então, deputado, parabéns pela iniciativa. Contem com a FETESC, o nosso presidente Martini, mandou um abraço. E pode contar com a gente o que for possível para a gente melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e trabalhadoras de Santa Catarina e do Brasil. Obrigado. Obrigado, Edinaldo Pedro Antônio, representando aqui a FETESC. Parabéns também pelas suas colocações aqui, importantes contribuições aqui para a nossa audiência pública. Vou passar a palavra agora Nicolau Manuel Delmeida Neto, assessor de mobilização e representante da Central dos Sindicatos Brasileiros CSB de Santa Catarina. Bom dia a todos. Cumprimentar o deputado meu de Sareta, a companheira Ana Júlia, a Regina e os nossos companheiros do movimento sindical. Eu queria começar dizendo o seguinte. Às vezes, dizem para mim que eu falo em terra arrasada, mas não tem como não ser. Política. Nós temos a Constituição Federal que diz que os municípios têm que fazer ações de saúde em relação à saúde trabalhadora. Dos mais de 290 municípios em Santa Catarina, nós já, eu sou membro da Comissão Interseitorial de Saúde do Trabalhador, do Conselho Estadual de Saúde, a gente solicitou aos municípios que nos enviessem os seus planos de saúde e que contivesse alguma referência em saúde do trabalhador. A gente teve resposta basicamente dos municípios que são sedes dos centros de referência de saúde do trabalhador, que aí você tem a obrigação de fazer para poder remeter ao governo federal e receber as questões de verbo. Normalmente, as vigilâncias sanitárias vão olhar a qualidade do pão, mas não vão olhar o cilindro ou vão ao mercado e olhar as máquinas que os trabalhadores do açougue trabalham em condições extremamente prejudiciais. vou citar e dizer que tem um compromisso de todas as centrais sindicais do Brasil na luta pela revogação da reforma trabalhista. Estou sentindo falta de alguns companheiros. Primeiro, porque foi o desmonte do movimento sindical. Os trabalhadores, os sindicatos estão penando para se manter abertos. E tem alguns companheiros que estão no Estado fazendo atividade do Abril Verde, indo nas universidades, nas escolas, que eu acho que, a partir da educação, lá na base, é que o trabalhador vai verificar que efetivamente ele está sendo lesado na sua saúde. Dizer o que o companheiro já reforçar, que não adianta ganhar e não ter onde gastar ou ganhar para se enterrado. Por quê? Porque todas essas mortes aí não tem nenhum empresário onde o trabalhador morreu que foi condenado a alguma coisa. Então, no local de trabalho, você pode matar. que você não vai ser culpado de nada. Você pode pressionar por produção, seja no banco, seja no local de trabalho, e as pessoas adquirem transtorno mental, são afastadas. Por quê? Porque a sociedade é que paga. É quem paga o INSS que paga para recuperar, para depois voltar para o local de trabalho e ser destruído tanto física como mentalmente. Então, a revogação da reforma é fundamental. Certo? Não temos mais o Ministério de Trabalho. Os fiscais que ainda existem, que não se aposentaram, não têm autonomia para trabalhar. ou não têm, ou têm que usar o seu próprio veículo, porque não interessa a esse governo, a fiscalização, não interessa uma política de saúde trabalhadora. Então, a gente está, sim, numa situação de abandono, certo? A gente viu a política que ele implementou para a Covid, deu negacionismo, e nós não é nem negacionismo, nós não existimos, certo? Nós somos meros, como diz o outro, laranja, chupa-se o suco e joga o bagaço fora e está tudo certo. Então, eu acho que é importante essa discussão e a retomada da luta, tanto pela revogação, quanto pela manutenção das normas regulamentadoras. Companheiros aqui me informaram que ele acabou com a comissão tripartite, que discutia as NRs, a renovação delas, a atualização, e diz que não tem por que fazer isso. Então, é lamentável, a gente vê agora, próximo dia, primeiro, é dia do trabalhador. Quantos trabalhadores não têm o que morar porque já estão mortos, ou estão mutilados, ou estão com verdorte, estão com transtorno mental, certo? E isso afeta toda uma sociedade. Então, é isso, gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que nós, da CSB, estamos juntos nessa luta para construir um país que respeite a classe trabalhadora. Obrigado. Obrigado, Nicolau Manuel de Almeida, assessor de mobilização e representante da Central dos Sindicatos Brasileiros, CSB Santa Catarina. O São Ronaldo, voltou para ti aí, para nós, os demais aqui, ele voltou, está ok, então. Vou passar a palavra agora para o Luiz, Luiz de Bittencourt, representando nesse ato o presidente Oswaldo Mafra da Força Sindical. Luiz, com a palavra. Bom dia, bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar, saudar os colegas de mesa e companheiros de batalha, as mulheres aqui presentes, as trabalhadoras dessa casa, e meu amigo, meu dirçareto, deputado, e Pedro Kizai, que tem tanto batalhado também para trazer o que é possível para esse país e para o nosso Estado nessas lutas em saúde do trabalhador. O doutor Bruno foi muito feliz naquilo que ele falou, assim como também os nossos companheiros da mesa relacionado a esse dia 28 de abril em memórias às vítimas de acidentes de trabalho. Como já foi falado aqui, é um dia que marcou realmente o que acontece no nosso país, e eu não digo no mundo inteiro não, mas no nosso país principalmente. Eu quero seguir a fala aqui do Edinaldo, que foi bem feliz na sua colocação relacionada à responsabilidade do trabalho. Em parceria com o Conselho Nacional de Saúde, a Renaste, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, Emprego, em Brasília, tivemos a oportunidade no final do governo da Dilma de ir para a Europa buscar o que era de bom para o Brasil em segurança e saúde do trabalhador. Nas NRs aqui contempladas, como o NR12, o NR18, a NR12, para quem não sabe, a NR de Máquinas e Equipamentos do Trabalho, a NR18, Construção Civil, as mais preocupantes até então para o nosso país e as que mais matam, aparentemente. E que lá se diz o seguinte, lá o empresário se chama o dono do negócio e é ele realmente o responsável. Lá ele vai preso, se morrer um funcionário dele, um trabalhador, onde aqui no Brasil eles não chamam de trabalhador, eles chamam de colaborador. E é uma diferença muito grande entre colaborador e trabalhador. Trabalhador é aquele que vai lá, trabalha e recebe o seu saldo para viver. Colaborador é aquele que colabora e não cobra nada. E, baseado nesse tema, é que muitos donos de negócios no nosso país levam desse jeito. a reforma trabalhista que acabou com todo o poder. Eles pensam que acabaram com todo o poder sindical, mas eles estão muito enganados. Estamos aqui. As centrais estão aqui. Os sindicalistas que sempre colocaram a camisa, vestiram a camisa do trabalhador nunca desistiram. Eles estão presos pelas pernas porque não chegam, não conseguem chegar até o trabalhador pelo sistema atual. E é isso que a gente quer. Liberdade para trabalhar. Oportunidade para colocar nesse país pessoas que fazem auditorias fiscais, pessoas que fazem o controle social desse país. No início da reunião dessa plenária, houve aqui uma construção da alimentação escolar. Eu participava no Brasil do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que é um conselho direto com a presidência da República. E o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o maior órgão de distribuição de alimentos para o nosso país, para as escolas. Quero dizer ao deputado Neodir Sareta, deixar uma aba, estou abrindo um parênteses aqui, para a gente analisarmos com maior ênfase essa medida que foi tomada aqui, para que a gente possa estar contribuindo também. Por quê? A falta do nutricionismo nas escolas é muito importante. A alimentação para a criança é muito importante porque eles são os futuros pais de família amanhã, os trabalhadores. Estou só abrindo um parênteses porque é o seguinte, produtos naturais são importantes, estamos cheios de agrotóxicos nesse país. Eu quero deixar só em aberto isso e, se possível, a gente também colaborar nessa discussão. Voltando às nossas atividades do dia 28 de abril, gente, segundo a minha colega, eu chamo de colega porque é minha amiga, quase 20 anos, a Regina Sereste, assim como o Nicolau e outros parceiros aqui, e a Ana também. Muitas lutas enfrentamos. Vocês sabem o que é 353 mil notificações de acidente de trabalho? Fora o que não foram notificados, não é, Regina? Coloca-se em memória que um campo de futebol, vai lá, um pacaiambu da vida, utiliza 35 mil públicos, pessoas, para assistir um jogo de futebol lá, Corinthians e Palmeiras ou etc. 35 mil. Gente, isso dá 10 pacaiambu lotado. Para vocês terem uma ideia, uma noção de volumes de pessoas, ou seja, Joinville, a cidade onde eu resido, tem 700 mil habitantes, 353 mil fora as notificações, é a metade da cidade de Joinville, Neodir Sareta. a gente tem que ter ideia de número para que a população e o país saiba o que significa a saúde do trabalhador. 1.219 óbitos, segundo o Celeste, a Regina falou. 1.219 mortes, mas não foram só esses, a família morre junto com aquele que vai. É um pai de família ou uma mãe de família que mantém a casa, que mantém o lar, que paga a educação do filho, que fica desempregado e o trabalhador sofre por isso. E o que a gente faz? Nós, sindicalistas, que trabalhamos na base, todo mundo aqui teve a oportunidade de estar junto, de trabalhar, e sabe qual é o comprometimento que se deve ter lá dentro. A NR12, uma norma regulamentadora que diz você não pode fazer desse jeito porque você pode ser simplesmente amputado. E o que tem sido feito para isso? Sabe o que nós recebíamos como resposta? Como adentrávamos as empresas para falar sobre a NR12? Não temos dinheiro para equipar a máquina. É muito caro. E quando estávamos na comissão o próprio governo diz façam que a gente faz como se fosse um consignado para vocês. Divide-se aí em 20 anos para você arrumar essa máquina. então você não fazia porque não queria. Não existe desculpa por trás disso. E aí, como o Nicolau pleiteou, Reims Lehmann, eu gosto de falar essa frase, que ela pesa, pesa no coração das pessoas, mas ele diz o seguinte, na sociedade altamente industrializada, o local de trabalho é o único campo de batalha que resta onde a gente pode matar o outro sem correr o risco de enfrentar os tribunais. Olha onde é que nós estamos, num país desse, onde a educação ainda está precária, onde os segmentos não se conseguem fazer porque não há coparticipação. nossos deputados que aqui estão lutando por essa causa, parabenizam de coração porque eu sou do controle social há 30 e poucos anos, junto com os demais aqui, a gente sabe o que é lutar Nildir Sareta, a gente sabe o que é sangrar. Se vocês observarem, eu não sou parente do Lula, mas a minha mão é amputada. Acidente de trabalho de uma prensa que hoje eu defendo a NR12. Foi acidente... aí que é a culpa do trabalhador, mas por falta do quê? Equipamento próprio para a segurança. Eu sou exemplo vivo de acidente de trabalho. Então, assim, como tantos outros que têm vergonha até de se mostrarem. Saúde mental. Para aquele que... Para uma mulher que gosta de pintar unha, ela vai chegar e vai dizer faz a minha unha, você vai ter 10% de desconto porque só tem nove dedos. É? Bonito isso, não é? Gente, o acidente de trabalho mata não só aquele que fica lesado, mas mata a família por causa da saúde mental que fica precária. Precisamos mudar, viu, essa legislação. Precisa ser para ontem. E nós não estamos falando em terceirização aqui, tá? onde não tem a contribuição social para o futuro de aposentadoria. Já precária, mas quando não se tem é pior ainda. Uber. Ah, hoje, médico está trabalhando de Uber, sabiam? Hoje, advogados com Uber. Tá? Por quê? Porque não tem mais a oportunidade de negócio para trabalhar. Então, precisamos de médicos, precisamos de enfermeiros, precisamos de gente que trabalha e que faça o controle social e o nosso país precisa de gente como a gente. Muito obrigado e a gente está sempre à disposição, aberto para discussões. Muito obrigado, Luiz, representando a Força Sindical pelo seu testemunho, pela sua fala, pela sua colaboração e também pelo seu testemunho vivo do que é a questão do acidente de trabalho e, então, a sua fala enriqueceu muito essa nossa audiência pública pelo seu conteúdo e também pelo seu testemunho pessoal. Eu quero, antes de passar a palavra à Ana Júlia, também registrar outras manifestações. Giovanna Filipe, é gerência da Gerência de Saúde do Trabalhador, está participando também, mandando mensagem, coordenadora do Seresto Estadual, pessoal do CITICOM de Chapecó, bom dia, CITICOM de Chapecó, parabeniza a iniciativa, abriu o verde, Jailen, Santa Catarina, saudação ao pessoal do CITICOM de Chapecó. Doutor Roberto Ruiz, parabéns, deputado Sarejo, pela iniciativa, e todas as guerreiras e guerreiros que seguem firmes na defesa da saúde dos trabalhadores. Doutor Roberto Ruiz, muito obrigado pela sua participação. Eu, Fih Lenk, parabéns, deputado, pela iniciativa, para poder debater a saúde, a saúde do trabalhador. São algumas manifestações que chegaram. Seguindo, então, a ordem alfabética, Ana Júlia Rodrigues, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Bom dia, deputado Nildes Sareta, bom dia à Regina e cumprimento os demais companheiros sindicalistas da mesa. Não vou cita-los para não esquecer de alguns, mas peço escusa pelo atraso, porque as correrias da gente... Eu fiquei acompanhando pelo YouTube, daí eu disse, mas estou errada, tem que estar lá. Vai vir correndo. Peço desculpas por isso. Mas eu queria primeiro dizer que os companheiros já falaram da reforma trabalhista, já falaram da reforma da Previdência, da Terceirização, da Precarização dos Serviços, que nós temos que ver que a precarização de todos os nossos trabalhos, tanto do serviço público quanto da iniciativa privada, eles adoecem. E quando a gente fala que o dia 7 é dia da saúde do trabalhador, a gente tem que começar a discutir a prevenção, porque depois que está mutilado, Luiz, a gente fica com aquilo que você falou, é o remorso, é a pessoa que perdeu a família, perde junto todas as pessoas, a família perde também, mas nós temos culpados disso. Desde 2016, do golpe da presidenta Dilma, que foi sendo destruído tudo o que foi conquistado de direitos trabalhistas para os trabalhadores. As NRs, como foram faladas aqui, o deputado Neu de Sareta conhece bem a NR 36, ela está sendo destruída. Onde os trabalhadores dos frigoríficos, as trabalhadoras, trabalham adoecidas. Falo enquanto mulheres, Regina, que trabalham adoecidas. Elas têm que estar no corte, têm que estar ali na câmara fria. Então, são várias coisas que estão acontecendo nesse país de destruição das NRs que davam garantia para que o trabalhador não se adoecesse, que eram prevenções, e o governo está destruindo as prevenções. E agora, eu peguei partes da fala do deputado Pedro Kizai, e sei do que das vítimas, nós falamos aqui das vítimas que foram lesadas da construção civil, de outros setores que perderam o dedo ou que morreram, caíram de andames e tudo mais, que não são respeitados EPIs. Mas vamos falar desses últimos dois anos, da pandemia, as vítimas invisíveis da pandemia, que as pessoas estão com esquecimento, pessoas que ficaram com dificuldade de raciocínio, elas são vítimas do acidente de trabalho. E o que os governos têm de investimento para atender isso? Porque quem é que tem que pagar o tratamento? São os trabalhadores, somos nós, trabalhadores. Quanto que o governo do Estado já colocou, deputado Nildi Sareta, para atender as vítimas da pandemia, do COVID, as sequelas do COVID. E não são poucas. E não são poucas. E muitas são visíveis e outras invisíveis. Daí o trabalhador é que tem que buscar recursos para comprar os remédios, porque muitos, todos que tiveram COVID, eu não conhecia alguém que me disse assim, Ana Júlia, eu não fiquei com nada. Até eu brinco, que às vezes eu acho que eu devo ter sintomáticas, a gente acaba esquecendo algumas coisas, mas muitas pessoas ficaram com sequelas. E qual o investimento do governo do Estado para atender esses trabalhadores? O que o governo do Estado destina dos 12% que são destinados para a saúde do povo catarinense? Onde estão esses recursos? Para obras, tem. Para estradas, tem. E agora, para a saúde, porque nós pegamos as NRs, pegamos a Emenda Constitucional 95, que congela, que dá limites aos investimentos para a saúde, para a educação, para todo o setor público, que é função do governo cuidar da nossa saúde. A PEC 32, que está tramitando no Congresso Nacional, a qualquer momento pode ser votada. Então, nós temos um deputado em Santa Catarina que representa os trabalhadores, que votou todas essas PECs contra essas PECs, que votou contra essas reformas, que votou contra as mudanças nas NRs. As mudanças estão nas nossas mãos. Aqui na Assembleia Legislativa, nós também contamos nos dedos quem defende os trabalhadores aqui dentro. De que lado estão esses que dizem que representam o povo? Então, eu quero fazer a minha fala em cima da fala dos companheiros, a fala política, e agradecer ao deputado Neudis Areta de fazer essa audiência. Mas nós temos que cobrar dos nossos representantes, que se dizem representantes do povo. por que aqui nessa mesa, companheiro Neudis Areta, vou chamar de companheiro porque também deputado, por que aqui nessa mesa, além de nós sindicalistas, não estão os demais deputados? Essa casa não tem um só deputado. Então, nós precisamos fazer esse olhar, esse olhar para quem está realmente preocupado com a saúde dos trabalhadores. porque o Nicolau, eu conheço o Nicolau do Conselho Estadual da Saúde, é um batalhador, citar ele, porque ele está sempre fazendo isso, o Luiz e tantos outros. Mas nós lá somos uma voz. Somos uma voz. Quem tem a voz maior é o governo, são os representantes do governo. Então, é desses que nós temos que cobrar, sim, cobrar as ações. Nós sabemos o que acontece com os trabalhadores que são mutilados, que são vítimas, que são famílias e tudo mais. Mas agora a gente quer a contrapartida, deputado. A contrapartida do governo do Estado e, deste governo federal, a contrapartida nós vamos dar nas eleições. Eleger quem representa a classe trabalhadora. Obrigada, deputado. Obrigado à presidenta da Central Única dos Trabalhadores, Ana Júlia Rodrigues, pela sua participação e pela sua contribuição. Ronaldo, você está bem ansioso aí, Ronaldo dos Santos. Ronaldo é do Conselho de Saúde, CTB também. Vou passar a palavra se você deseja fazer uso da palavra. Ronaldo está com a palavra também. Com certeza. Bom dia, deputado de Estareta. Bom dia, companheiros, companheiras, trabalhadores, Regina, procurador do Ministério Público do Trabalho. De fato, muito ansioso, deputado, para poder cumprimentar, abraçar cada um, cada uma. Queria estar aí presente, mas, infelizmente, a Covid me positivou e tem que ser, manter os parâmetros de cuidado. Com certeza, gostaria de estar presente aí para essa importante data para os trabalhadores, principalmente nesse momento que a gente consegue ter algumas luzes de esperança, principalmente a de vinda de alguns atos simbólicos importantes protagonizados pelos trabalhadores. A principal delas é, que eu me reputo, é justamente em torno da saúde, no dia 7 de abril, a realização do CONCLAT, a realização de uma conferência da classe trabalhadora que buscou trazer, justamente no Dia Mundial da Saúde, o lugar, talvez, a tarefa principal desse nosso tempo. E aproveitar esses dias, essas efemérides, como 7 de abril, como o dia 28 de abril, como o 1º de maio, é fundamental para fazer aquela que talvez seja a principal das batalhas, a disputa desses significados, que é isso que nós estamos vivendo nesse momento. E justamente nesses momentos que a gente se reflete em torno de datas que nos trazem mensagens, que nos comovem, traz algumas reflexões importantes. E é justamente em torno do que traz as reflexões do dia 28, o que queria trazer a contribuição da CTB, a contribuição do Conselho Estadual de Saúde para esse debate. Dia 7 de abril, um dos grandes anúncios que as centrais fizeram no Conclat foi o advento da estruturação de um fórum que eu faço, tenho muito orgulho de participar representando a CTB, que é o Fórum de Saúde das Centrais Sindicais. O Fórum da Saúde das Centrais Sindicais para fazer justamente essa que talvez seja a principal batalha desse nosso tempo. O que nós assistimos nesse momento não é a questão do trabalho que está sendo banalizada. O que nós assistimos nesse momento, não só no Brasil, mas no mundo, é a vida sendo banalizada. O trabalho é a parte viva de todas as atividades produtivas. é aquilo que de fato produz as atividades, produz a riqueza, é o trabalho vivo. E o que nós assistimos nesse nosso tempo é a banalização da vida. É a vida como algo que não tem significado. Essa é a disputa do nosso tempo, de defender o direito dos trabalhadores nesse momento, nessa encruzilhada histórica que vive a humanidade, é defender a vida. Porque o que nós assistimos com as mais de 600 mil vidas ceifadas pela irresponsabilidade e se sabendo que praticamente mais de dois terços dessas poderiam ser evitadas. Afora esses números, que são números ainda absolutamente subnotificados de acidente, de sofrimento em torno das atividades do trabalho. Por isso, uma das questões fundamentais desse momento que precisamos aproveitar é para fazer justamente essa disputa de significados. O Brasil contratou, a partir de 1988, na Constituição, a lógica de que a saúde é um direito, não é um seguro, não é uma mercadoria. E esse significado precisa ser incorporado pelo conjunto da organização dos trabalhadores. nós, ao longo do tempo, simplificamos e trouxemos e mantivemos nas organizações sindicais ainda aquilo que a Constituição tentou retirar como sendo o centro das atividades econômicas da saúde, que é a questão da doença. Infelizmente, ao longo desse período, a doença continuou sendo o centro das preocupações, das ações, do processo de proteção, quando, na verdade, a contratação da Constituição de 1988, não colocou a doença como centro, colocou a saúde como centro. Nós, o movimento sindical brasileiro, inclusive, lançando algumas campanhas do tipo trabalhar sim, adoecer não, novamente, a doença no centro. Por isso, que está se discutindo no Fórum de Saúde das Centrais, que essa é uma data importante para nós trazer a mudança do olhar para esse processo. A ideia de nós colocarmos e dialogarmos com a sociedade que trabalhar sim, sofrer não. Proteção é direito. Justamente dialogando, inclusive, com a fala do deputado Pedro Kizay, ao iniciar aqui, que a questão principal que está sendo colocada nesse momento, para além da doença, é o sofrimento. quando você vê trabalhador trabalhando 12, 14, 16 horas sem proteção nenhuma. Nós estamos falando de mais de 40 milhões de trabalhadores sem proteção nenhuma. Proteção é direito. Ou seja, essa data, essa data que nós estamos vivendo, a possibilidade de dar significado, é importante dizer do símbolo dessa mesa que ia estar aí representando a CTB para fazer esse símbolo que talvez seja a principal esperança desse nosso momento, que é a unidade dos trabalhadores. Tenho certeza que esse dia, dia 28 de abril de 2022, com essa iniciativa da Assembleia Legislativa, com a iniciativa que Santa Catarina está dando, queria parabenizar esse lugar que esperamos que o PL, a respeito do Código Sanitário Catarinense, avance para Santa Catarina dar um exemplo, um exemplo para o país de que a saúde do trabalhador tem que estar no centro das preocupações de ações de prevenção aqui no Estado. Então, queria, deputado, agradecer a possibilidade de estar colocando aqui e dizer que, como alguns colocaram a respeito do controle social, há uma agenda importante, inclusive, a Conferência de Saúde Mental, que afeta demais, talvez seja o principal causa de afastamento dos trabalhadores em curso aqui no Estado e é importante que as organizações dos trabalhadores participem ativamente desse processo. Grande abraço, obrigado, deputado. Grande abraço, obrigado, Melhoras, Ronaldo, obrigado pela sua contribuição sempre também nos eventos da Comissão de Saúde. Eu quero agora anunciar com muita satisfação a presença virtual, mas uma fala importante do nosso convidado, o professor Cosmo Palácio de Moraes Júnior, com mais de 25 anos de experiência e de atuação na área da segurança do trabalho. O professor Cosmo Palácio possui mais de 10 livros já publicados, além de responsável por esta área em multinacionais como Volkswagen, Parmalat e outros. Muito obrigado pela sua presença. Passo a palavra ao professor Cosmo. Obrigado. 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 O professor Cosmo já está ajustando o áudio, conectando o seu áudio. Estamos com, aguardando o professor Cosmo, questão do áudio. Pode ligar o seu microfone e a câmera também, se desejar. Está tentando, mas não está conectando o áudio. Talvez a sugestão, Cosmo, seja sair e entrar de novo para poder conectar, então. A Márcia está bem atenta, viu, Márcia? Você está bem desde o início aqui, né? Eu vou te passar a palavra depois do professor, mas se não der a conexão, eu vou passar para ti agora enquanto o professor conecta o seu áudio. Vamos aguardar mais um pouquinho. Nós estamos com problema de conexão. Opa, agora apareceu na tela, sim, professor. Estamos visualizando a sua apresentação. Só estamos sem áudio. Estamos sem áudio ainda do professor. Professor, eu vou pedir, se o senhor estiver me ouvindo, por gentileza, se o senhor sair do link e depois entrar de novo. Eu acho que aí, no momento, quando isso acontece, resolve. Que a gente não está sem áudio, eu vou pedir, então, se o senhor puder sair e vamos aguardar. eu deveria sair não só da apresentação, mas sair do link e depois entrar novamente. Vou passar, enquanto isso, a palavra para a Márcia Regert, que é a secretária de Saúde e de Segurança do Trabalho da Nova Central dos Trabalhadores de Santa Catarina. Também, Márcia, com a palavra. Muito bom dia a todos. Quero cumprimentar todos os companheiros, meu presidente da Nova Central, companheira Isaías, o presidente da nossa confederação, seu Altamiro, a todos os demais companheiros, parabenizá-lo, deputado Deudy, por essa audiência tão importante para nós que somos da área de Saúde e Segurança do Trabalho, sabemos de quão difícil é manter a saúde do nosso trabalhador. Bem falado, a Ana Júlia, sobre não só medicarmos e falarmos sobre os acidentes que já aconteceram, mas sim o quão importante é a gente prevenir prevenir para que esses acidentes não aconteçam, não é? Então, quero parabenizar, é importantíssimo, gostaria que existissem mais dessas audiências para que a gente pudesse aumentar a prevenção, diminuir os acidentes, esses números tão alarmantes que estão acontecendo. Não é amanhã, é um dia, como bem falado, não de comemoração, mas sim em um dia que poderia virar somente prevenção, na maioria das campanhas que a gente vê, fala em comemoração, mas poderíamos mudar para um dia de prevenção para que esse número diminua e o Estado de Santa Catarina saia desse ranking de segundo, de segundo, né, perdão, Estado não, o Brasil saia do segundo do G20 ali, que o companheiro Isaías falou, que o Brasil é o segundo só perdendo para o Canadá em número de acidentes de trabalho. Então, acredito que a prevenção é o melhor caminho, né, nós, quanto base do movimento sindical, estamos trabalhando na prevenção para a diminuição desses números. Ok, muito obrigado, Márcia, pela sua contribuição também, obrigado pela sua participação. Consulto agora o professor Cosmos se está em condições de fazer uso da palavra, se já temos o áudio. Continuamos sem imagem do professor. Vamos ver a questão do áudio. O seu áudio ainda está desabilitado aqui, segundo a nossa assessoria aqui da retaguarda. Eu queria, enquanto isso, também fazer mais alguns registros que o pessoal que acompanha também virtualmente, manifestação também do sindicato dos mineiros, parabenizando pela iniciativa. Também agradecemos também o pessoal do sindicato dos mineiros. Queria, nós já estamos indo para a parte final, teríamos apenas, eu consulto se há alguma liderança que estava previsto para falar ou gostaria de falar que ainda não se manifestou. Acho que todas as representações já falaram. Então, nós, enquanto ainda aguardamos, essa palestra, essa fala do professor Palaccio é bastante esperada porque ele tem uma contribuição bastante grande. Vamos tentar ainda viabilizar, mas eu queria, nesse meio tempo, já indo à guisa de conclusão, além de agradecer a todos pela participação, deixar mais uma vez claro como essa audiência pública demonstrou a angústia dos nossos representantes aqui, frente ao elevado número de acidentes que acontecem, frente à precarização das relações de trabalho, frente à falta de estrutura dos nossos órgãos responsáveis e que é uma questão que nós precisamos inverter isso o quanto antes possível. Eu acho que essa precarização, a questão das NRs, isso tudo, esse ataque brutal que se faz contra esses direitos é lamentável num país em que a gente está na liderança praticamente mundial no número de acidentes de trabalho. Santa Catarina é um estado considerado bastante avançado, mas se nós olharmos em termos de acidente de trabalho também o nosso número é elevadíssimo. Então, certamente necessita de mais ações efetivas, o Altamiro falou também como sugestão a gente envolver também a classe empresarial, acho que podemos deixar também como encaminhamento dessa nossa audiência a busca também da interlocução com a classe empresarial para a gente sentar na mesa, discutir, propor normas e não só propor normas, mas ver também o cumprimento das já existentes, que às vezes é o caso de normas que precisam ser elaboradas, mas muitas vezes também é o caso do cumprimento efetivo, tem negociações, inclusive entidades que às vezes até se recusam a colocar lá a garantia de segurança, saúde do trabalhador, então é muito importante, queria deixar como encaminhamento que a gente possa fazer todos esses esforços possíveis, tanto da parte governamental quanto da iniciativa privada, e aí eu me refiro tanto à parte patronal quanto à representação dos trabalhadores, por isso que é importante que esse tema esteja em todas as mesas de conversação e de negociação para que a gente possa fazer o melhor possível, então creio que essa audiência continua tendo desdobramento, ela não é uma audiência terminativa, mas queria também, não posso deixar de fazer o registro, já foi mencionado aqui, no próximo domingo é o dia 1º de maio, o dia do trabalhador, um dia de refletirmos também sobre a situação e com certeza a questão da saúde do trabalhador deve estar em primeiro lugar, mas eu com muita alegria agora consigo visualizar o professor Cosmo, professor Cosmo, se eu lhe visualizo, espero que o seu áudio também chegue e eu lhe passo a palavra aqui e agradecer que o senhor está aí desde o início aguardando aqui essa reunião até e passo a palavra que o senhor vai ser a sua fala é inclusive de encerramento da nossa audiência pública. Professor Cosmo Palácio, o senhor está me ouvindo? Nós estamos com o problema agora de chegar o áudio lá, eu estou lhe visualizando estamos tentando ajustar aqui as coisas que agora parece que eu fui ouvido, não é? É, estamos nós lhe ouvimos. Então, está bom, deixa eu ver se eu consigo acertar aqui rapidamente agora que eu tive que desligar tudo, então desligando tudo some tudo. Conseguem me ver? Conseguem ver a apresentação? Sim, conseguimos. Então, está bom. Posso começar? Pode, pode começar. Sua fala é a fala de encerramento da nossa audiência pública. Na verdade, eu estou encantado porque a minha fala é o resumo de tudo que eu ouvi, então é sinal que estamos todos no mesmo caminho, todos na mesma coisa, então eu quero aqui, antes de qualquer coisa, como eu sempre faço, agradecer a Deus por poder estar aqui, agradecer a vocês que nos convidaram tão gentilmente e a todos que vão nos ouvir pela paciência que vão ter com a gente, nós vamos concordar em tudo, mas certamente vamos somar ao final disso, ok? Para mim, trata-se de um dia muito feliz por estar aqui falando com pessoas que se interessam por segurança e saúde no trabalho, momentos como esse, como muitos falaram, refazem a esperança de que certamente teremos dias melhores, né? O mundo melhor só é um mundo onde a gente possa trabalhar sem pagar com a própria vida e pela falta de condições de segurança. Bom, antes de tratarmos o tema aqui, eu gostaria de saudar as pessoas, eu estou assim, a pandemia nos trouxe algumas coisas de impessoalidade, né? Então, eu acho que celebrar a vida é uma coisa que eu vou perder aí, eu vou dedicar um minuto praticamente, então quero saudar o deputado meu de Sareta, não tenho o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas temos pessoas que conhecemos em comum que sempre dão notícias do seu mandato, né? Eu estou em São Paulo, não em Santa Catarina, também é um deputado que sai, eu sempre tenho medo de falar esses nomes que são meio diferentes para a gente, né? Quando eu vi a lista de convidados, eu falei, poxa, live no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, no Sul, sempre vemos nomes que a gente tem dificuldade, mas dessa vez foi mais fácil para mim, né? Lembrando o quanto é importante que as casas legislativas, né? Coloquem foco e atenção nos temas que nós propomos. então deixo aqui uma saudação ao doutor Bruno Martins que não está mais com a gente e o reconhecimento de quanto o Ministério Público tem sido importante na atuação. Eu sempre digo que muitas pessoas desistiram da saúde do trabalhador nesse momento de crise, muita gente mudou de lado o que é terrível para a gente ver pessoas que antes defendiam a saúde das pessoas simplesmente hoje estão apáticas tentando arrumar os seus problemas. A minha saudação professora Regina também, cuja fala eu ouvi, a Ana Júlia Rodrigues que agora há pouco falou também, a saudação especial ao Bittencourt que eu conheço, secretário de saúde da Porta Sindical, ao professor Carlos Magno, a Marcia Rezerte que eu vi logo no começo, estou vendo aqui no meu cantinho ainda, Matheus Mendes, eu vou pular ali o meio, Matheus, me desculpe para não enrolar, mas eu acho que é que era hoste, né? Nicolau Manoel também, que eu ouvi agora há pouco da Central dos Sindicatos Brasileiros e um abraço aos dois que eu conheço, ao Pamir e ao Perdonar, já tive o prazer de fazer evento com eles, e o Isaías Otaviano, que além de ser presidente da Nova Central, é também meu colega técnico de segurança, conversamos muitas vezes lá em busca sobre o assunto. Bom, eu sou o Cosme, tenho 61 anos, tenho mais de 35 anos de experiência em segurança do trabalhador, sou diretor do Sindicato de Tecnologia do Trabalho do Estado de São Paulo, e a minha visão é a partir daquilo que eu sou como pessoa, das minhas convicções espirituais, como cidadão, tudo isso aliado a conhecimento técnico. E eu digo isso porque eu vejo a dificuldade que nós temos na sociedade hoje de integrar a questão da insegurança do trabalho à visão pessoal. Ou seja, as pessoas estão tão apáticas, vamos falar um pouco sobre isso, que elas dissociam morte e adoecimento no trabalho de qualquer coisa que elas tenham como convicções pessoais. E a gente tem que trabalhar isso para mudar isso dentro da sociedade. Bom, 28 de abril falou muito sobre isso aqui, sobre os significados. O que eu quero entender é que nada é óbvio, né? Então, em seguida no trabalho a gente aprende que o óbvio mata. Então, eu tinha feito aqui uma breve explanação sobre isso. Lembrando que o 28 de abril também é o dia da educação, é o dia da caatinga, é o dia dedicado à Nossa Senhora dos Prazeres, e também é o dia da sogra, que coincidência, né? A gente sempre tem essas coincidências assim, mas é importante que a gente refaça o sentido do 28 de abril. A cada ano que passa, eu tenho visto muita gente comemorar o 28 de abril. Gente, bacana, não é uma questão de semântica, mas comemorar pode até ser sinônimo em alguns dicionários de celebrar, mas no sentido prático não é a palavra adequada, né? Eu, por exemplo, não posso comemorar um funeral, eu celebro, isso acaba sendo ofensivo. Então, a gente tem que trabalhar cada vez mais, o povo brasileiro tem uma veia festiva muito grande, para que tudo não vire simplesmente um evento, que esse momento de reflexão seja forte e profundo, ok? Então, a celebração, que é uma campanha internacional, como todo mundo já falou por aqui, é, de certa forma, uma homenagem às vítimas de acidentes e doenças ocupacionais. Claro que a data foi escolhida em razão de um acidente lá de que matou 78 trabalhadores em 69 e de 2003 para cá a data é referência, né? Para a gente trabalhar sobre isso. No Brasil, ela chegou, né? Em 2005, através de um projeto de um deputado do PT, criou, é muito bacana que isso seja digital. Bom, também temos aí o Abril Verde, né? Você comemora esse mês, todo mundo sabe por aí. Qual a importância dessa data? Então, gente, muito mais do que os símbolos em si, né? A importância do 28 de abril, coletivamente, é a gente... Estou tentando apagar, tirar um pouquinho aqui. Trazer foco para a questão da segurança e saúde dos trabalhadores. O que eu quero dizer isso? Nós estamos vivendo em um tempo que nós temos tantos problemas, tantos problemas, que de uma hora para a outra, se nós não pautarmos, de fato, determinadas situações, nós vamos esquecendo aos poucos. E eu vejo, com uma certa tristeza, que isso vem ocorrendo com a segurança e saúde do trabalho no Brasil. Então, a gente precisa, realmente, trabalhar para que o 28 de abril seja um marco de reflexão, seja um marco que nos permita ter um período a partir daqui de continuidade de tudo que nós fazemos nisso, como já foi citado aqui, os acidentes e mortes, que é o mercado de trabalho formal no Brasil, esse mercado de trabalho formal está ali em vermelho pela preocupação que nós temos hoje. se no mercado de trabalho formal está acontecendo isso, eu tenho medo de pensar o que está acontecendo no mercado informal. Eu tenho medo de pensar que aqueles trabalhadores que estão à margem de relações de trabalho formalizadas estão passando no nosso país. Eu moro numa grande cidade onde não tem um dia onde, por exemplo, eu encontro um trabalhador motoboy jogado no chão, um rapaz de 20, 22 anos de idade, ou morto, ou gravamente ferido e sem qualquer amparo social. Então, que esse 28 de abril nos abra a cabeça também para a questão do trabalho informal. Nós não vamos discutir apenas os nossos. Individualmente, nós vivemos um tempo do salvo-se-quem-puderem e como-puderem que nos conduz cada vez mais para a inibição da visão mais ampla sobre condições e fatos. Então, uma certa letargia social que faz com que boa parte das coisas sejam observadas de forma superficial não é visão humana com seus valores, mas a visão do profissional com as subéticas definidas. Não é o bem-estar comum, mas o sucesso profissional que predomina a qualquer custo. Nós, independente das doenças ocupacionais ou profissionais, somos uma sociedade doente por tudo que vem acontecendo. E trabalhar essa sociedade doente é muito importante para a gente. A gente vê campanhas na mídia sobre segurança do trabalho que simplesmente mostram um apelo emocional, mas sem mostrar o que está acontecendo. e as pessoas se tornam indiferentes. Então, nós precisamos superar essa letargia social para que a gente possa ter o nome. Mesmo dentro de muitas entidades sindicais, de muitas pessoas vem se tornando indiferentes ao assunto. Ok? Nós precisamos trabalhar forte a ressignificação. Eu não sei se foi a Márcia que falou, alguém falou sobre isso lá atrás também. Então, nós acabamos percebendo que para manter um certo grau de saúde mental, boa parte das pessoas passam a observar e assimilar determinadas situações como normais. E, olha, não precisa ir muito longe, né? Nós somos um país que temos oficialmente, esse oficialmente é sempre complicado, 12 mil mortes por acidentes no trânsito no Brasil. Nós temos 42 mil mortes por questões de gerência urbana. Só em 2021, 412 mil mortes e parece que nada está acontecendo. Imagina com as mortes do trabalho que vivem dentro de um campo protegido. Existe uma cultura de que morrer no trabalho faz parte da normalidade e parte do processo produtivo. Isso é uma loucura, né? E essa letargia nos causa grandes problemas. Então, a gente olha o outro e não vê. Não vendo, tudo se torna normal. Se tornando normal, por que e para que iremos reagir? Então, os grandes problemas que nós temos hoje é romper essa letargia social em relação à questão. Bom, falar sobre acidente, já falaram algumas coisas, né? A grande questão, para mim, é sempre a falta de visibilidade. E quando eu falo de visibilidade, não é apenas de números, mas do que está por trás dos números. É impressionante como as pessoas insistem em se conhecer a questão da problemática dos acidentes e doenças de trabalho, né? Então, é normal morrer trabalhando. O que se sabe hoje, em dados mais atuais, que no mundo nós temos aí 402 milhões de pessoas sofrendo lesões ocupacionais por ano, e esse número é muito maior, porque esse critério da Comissão Internacional de Ensino e Trabalho que só considera acidentes aqueles com mais de quatro dias de afastamento. Então, a gente pode multiplicar isso aí por muita coisa, porque é bem maior. A cada milhão, a cada ano, cerca de 2,9 milhões de trabalhadores morrem devido a acidente de doença de trabalho, e aqui entra uma coisa que a gente sempre tem que conversar muito, que foi assunto de alguns dos senhores aí. Dessas mortes, 81% são relacionadas a doenças ocupacionais, e 19% a mortes relacionadas ao trabalho que ocorre pelos acidentes. E aqui começa um grande problema nosso, que nós não temos no Brasil, as nossas estatísticas de acidente são irreais, totalmente irreais. Eu sei que aborrece algumas pessoas quando a gente fala isso, mas as nossas estatísticas de doenças são quase inexistentes. Então, nós temos um buraco imenso a ser fechado, a ser trabalhado em relação a isso. e o problema maior é que a gente não conhecendo o que nós temos, nós não conseguimos trabalhar controle efetivamente. Então, eu preciso que se faça algo de urgência em relação às doenças ocupacionais, porque nós não... Sempre demos um foco muito grande, as campanhas geralmente são muito voltadas para a questão do acidente, as campanhas oficiais partem das vezes também isso, e isso vai ficando cada vez mais aberto. Então, para que a gente tenha uma ideia, todos os dias, 7.500 pessoas morrem devido a condição de trabalho inseguro e tralúrbrio, isso quer dizer 5% a 7% das mortes a nível mundial. Dessas pessoas, 1.000 morrem de acidente de trabalho e 6.500 morrem de doenças profissionais. E a pergunta é, aonde estão esses dados no Brasil? Do que essas pessoas estão morrendo no Brasil? O quanto isso impacta todos nós? Então, isso é um tema muito importante para que a gente volte a discutir. o fator de risco profissional ao qual o maior número de mortes atribuído é a exposição a longas jornadas. Então, os estudos da OMS e da OMS e da OMS dizem que daquela quantidade de mortes, 745 mil tem a ver com a exposição a longas jornadas de trabalho. E aí, mais uma vez, nós estamos na contramão da história. Independente de qualquer coisa que seja, nós estamos aqui sempre trabalhando com ampliação de jornadas, com nenhuma preocupação quanto a isso. E é lógico, quem age no dia a dia na prevenção consegue ver quanto isso impacta na saúde, seja em termos de exaustão, fatiga, em adoecimento mental ou coisa parecida. O segundo fator de risco, o número de mortes, exposição, partículas, gases e fumaças que causaram 450 mil mortes. Essa aqui é uma outra dimensão, é uma outra imensa preocupação, já que nós somos o país da eterna cultura da insalubridade e o que nós chamamos de proteção é simplesmente, às vezes, a entrega de um equipamento, o que não é suficiente para fazer frente às necessidades. Então, como disse agora há pouco alguém aí, no contexto do G20, nós estamos lá em segundo lugar, nós temos aí oito óbitos para cada 100 mil vínculos de trabalho, o Japão tem 1,4, cada 1,9, a própria Argentina, Los Hermanos, tem 13,7. Então, gente, nós precisamos lembrar com muita clareza e sempre focar que acidente causa grandes problemas, né? E aí alguém estava falando agora há pouco de miséria, de situação, e eu trouxe isso que saiu da internet dia 23 de abril, mais um trabalhador, né, que deixa de ter condições de sustentar a sua família em razão de um assistente de trabalho e fica abandonado da própria sorte, ok? Então, a gente precisa pensar um pouco nisso. Também, as questões, né, de perdas para a nação como um todo, todo mundo conhece, significa 5,4 do PIB, né, segundo a FIP aqui em São Paulo, nós temos um impacto de 100 bilhões ao ano, então, seria importante chamar para conversar e sentar as pessoas que se interessam sobre isso. Quando eu falo em 100 bilhões ao ano, eu imagino que as pessoas não tenham todos esses recursos, só para comparar o que foi, né, o orçamento dos principais ministérios, os que ficaram acima de 2 milhões de reais, o Ministério do Trabalho está abaixo dos mil reais, não está aqui, o quanto significa isso? Bom, concluindo que eu tenho que ser breve, né, o 28 de abril nos coloca de frente com uma questão que por sua dimensão e gravidade não pode ser tratada simplesmente como um problema a mais, é preciso tornar transparente e evidente as consequências dos acidentes nesse trabalho no Brasil, de tal forma alertar quanto as perdas em todos os segmentos. Você deve saber e compreender que todos pagam pela irresponsabilidade de alguns e que isso não pode ter continuidade. Ações e esforços devem ser propostos e adotados a nível municipal, estadual e federal. Eu já venho há dois anos falando, a gente conseguiu alguns avanços em alguns municípios, sobre a importância da legislação local para a gente conseguir avançar em algumas coisas. Atenção especial contra a questão da notificação e controle de doenças que deve-se iniciar pela conscientização de que, embora sigam invisíveis, seus danos e custos são bastante reais e impactos de muitas formas. Priorizar ao máximo e a campanha da OIT esse ano ela traz lá como tema vamos agir em conjunto, então vamos buscar espaços. Eu acho que um dos grandes erros da prevenção brasileira é sempre tratar o assunto entre os pares, nós precisamos levar isso para outros fóruns, para outras preocupações. Questão essencial, como eu disse, a questão do trabalho informal. Então, embora nós tenhamos a cultura da lei 8.213, a cultura de assistente trabalho atrelada por um conceito prevencionista trabalha muito mais do que isso. E o trabalho na realidade brasileira ele é cada vez mais informal. E essas pessoas vão seguir sem garantias? Essas pessoas vão seguir sem ter qualquer tipo de amparo legal ou garantia? Eu não sei, nós precisamos discutir isso. E uma coisa antes de encerrar, eu sempre vejo quando a gente fala em eventos, nós abrimos um leque muito grande de coisas e eu acho que isso sempre atrapalha um pouco a segurança do trabalho. Então, já passou do tempo de nós escolhermos a cada ano, a cada dois anos, um tipo de acidente e trabalhar campanhas fortes em relação a isso. Hoje, no Brasil, se nós erradicássemos as mortes para o trabalho em altura ou aos processos para dentro de uma lógica e é para o trabalho em vala que boa parte das vezes ocorre em empresas públicas, certamente nós seríamos um ganho muito grande. Quando nós abrimos todo o leque, nós trabalhamos com muitas coisas, é como se eu abrisse um computador, muitas páginas e a coisa vai consumindo. Então, fica proposto, gente, para os fóruns, para o Ministério Público, vamos escolher, vamos trabalhar, trabalha em altura. É impressionante que ainda todo dia morram dois, três trabalhadores por falta de um equipamento que custa R$90, R$100, R$120. Talvez um pouco de orientação e impacto para a Júlia. Bom, eu agradeço a atenção, eu tive que correr porque eu sei que já está bem atrasado aí, eu não quero, e aí estão os nossos contatos, a disposição, agradeço a todos por aí, uma saudação mais ou menos e que Deus nos abençoe na luta pela vida. Obrigado. Muito obrigado a você, professor Cosmo Palácio de Moraes Júnior, pela sua contribuição, pela sua fala, é o senhor que tem uma larga experiência de atuação nessa área de segurança do trabalho e com certeza engrandeceu aqui a nossa audiência pública. Nós estamos chegando ao final da audiência pública, agradeço mais uma vez os ilustres representantes aqui das nossas centrais sindicais, de federações, de confederações, de entidades, da Secretaria de Sao da Saúde, a todos aqueles que acompanham virtualmente tão, que mandaram mensagem, ao Gilberto Scucciato do Conselho Estadual de Saúde também que acaba de mandar uma mensagem, e a todos e a todas a nossa conscientização da importância de termos esse tema da saúde e segurança do trabalhador na nossa pauta, no nosso dia a dia, na conscientização daquilo que nós precisamos fazer para melhorar a situação dos trabalhadores. Lembrando mais uma vez, amanhã, 28 do 4, dia mundial em memória das vítimas de acidente e doenças do trabalho e dia mundial da segurança e saúde do trabalhador, que esse dia possa também servir de reflexão junto com o primeiro de maio para que a gente possa ter a união dos trabalhadores de maneira geral para fortalecer as nossas entidades de representação e principalmente fortalecer a saúde e a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Um grande abraço a todos e a todas e está encerrada a nossa audiência pública. e a nossa audiência pública. O que é isso?